Em pleno século XXI, a Organização Internacional do Trabalho estima que cerca de 21 milhões de pessoas em todo o mundo são submetidas a trabalho forçado. Essa atividade ilegal gera lucro de 150 bilhões de dólares por ano aos exploradores. No Brasil, desde 1995, mais de 50 mil pessoas foram libertadas por fiscalizações do Ministério do Trabalho. Desde 2003, o país conta com o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, com mais de 70 ações envolvendo diversos órgãos. As ações de fiscalização em geral são feitas por um pool de órgãos públicos, inclui o Ministério do Trabalho, que é quem faz efetivamente a fiscalização, mas também Polícia Federal, também Ministério Público do Trabalho para as ações coletivas de dano moral coletivo dos trabalhadores. E esses trabalhadores, além de terem direito a receber três meses de seguro-desemprego, eles também são encaminhados para políticas públicas, principalmente de complementação de renda, que é o caso do Bolsa Família, mas também de capacitação. Então a ideia é que ele saia do ciclo de vulnerabilidade e não volte mais a cair nessa situação. Na Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, são discutidas novas políticas de combate a esse tipo de crime. A exploração, que se concentrava no campo, hoje está presente também na cidade. Esses trabalhadores são em geral oriundos de regiões pobres, do Maranhão, Bahia, Piauí. E, classicamente, o trabalho escravo é mais encontrado no meio rural mesmo, atividade de pecuária, atividade de agricultura de cana, corte de cana, por exemplo. Mas, ultimamente, isso tem mudado. Quer dizer, o número de trabalhadores resgatados nas áreas urbanas, principalmente indústria têxtil e construção civil, tem sido muito grande. Desde dezembro de 2014, devido a uma decisão judicial, o Ministério do Trabalho deixou de publicar a lista suja com os nomes de quem emprega por meio de trabalho semelhante ao escravo. Mas o governo pretende voltar a divulgar o documento. Vamos nos reunir com o Ministério do Trabalho, com o Ministro do Trabalho, já na próxima quinta-feira, para que nós possamos verificar rapidamente como dar efetividade a um instrumento que é importantíssimo. porque é um instrumento, ao mesmo tempo, de prevenção e repressão. É prevenção em relação a outras empresas, outros proprietários, outras pessoas e repressão em relação àqueles que praticaram ou houve o reconhecimento da prática do trabalho escravo.